Questão número 1. Em meio ao automútuo, todos eram favoráveis à aprovação das mudanças propostas para o futuro. O termo destacado na frase poderia ser substituído por uma oração, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original por, letra A, que fosse aprovada as mudanças propostas para o futuro, B, a que se aprovassem as mudanças propostas para o futuro, C, para serem aprovadas as mudanças propostas para o futuro, D, a que fosse aprovadas as mudanças propostas para o futuro, E, que aprovem as mudanças propostas para o futuro. Bom, a questão estou querendo aqui que mantenha a, como falou ali, correção gramatical correta. Isso está ensinando a questão. Então, a pontuação tem que estar certa, a acentuação tem que estar certa, a concordância verbal tem que estar certa. Tudo tem que estar certo para estar gramaticalmente correto. Vamos olhar, então, a alternativa para a alternativa. Na letra A, temos o quê? Que fossem aprovadas. Primeira coisa que você tem que achar é o sujeito. Quem vai ser aprovada? O que vai ser aprovada? Você pergunta o quê ou quem? A resposta será o sujeito. O que vai ser aprovada aqui? Vai ser as mudanças, as mudanças propostas. Está tudo no plural, então, verbo no plural. O verbo tem que concordar com o seu sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Aqui deveria ser fossem aprovadas. Por isso a letra A está errada. Na letra B, temos uma crase. Antes de um quê? Não pode. Se você tem dúvidas sobre crase, vamos lá no início do canal. Isso lá no início do canal tem uma playlist lá, escrito lá, mapas mentais. Tem dois mapas mentais lá. Um quando fala quando a crase é facultativa e o outro quando fala quando a crase é proibida. Cai muito isso em concurso. Tem que saber os dois. Quando é facultativa, quando é proibida. Aqui temos um caso de crase proibida. Você não vai ter crase antes de quê? Por isso que a letra B não deveria ter esse crase. E por isso que a letra D está certa. Está bem que não tem crase antes do quê? Viu? A letra D está certa. E a letra C? Para serem aprovadas as mudanças. Primeiro, agora vamos achar o sujeito. Quem vai ser aprovada? As mudanças. Aí teríamos um sujeito preposicionado. Não pode colocar essa crase aí. Não pode ter uma preposição aí nesse sujeito. Por quê? O que seria a crase? Seria a preposição A mais o artigo A. Então não podemos ter sujeito preposicionado. Então não vai ter crase nesse início do sujeito. A letra C está errada. E a letra D está totalmente certa. Eu falei que não tem crase antes do quê? A letra D está certa. E a letra E? Que aprovassem as mudanças propostas para o futuro. A concordância verbal também está errada. Viu? Cada detalhinho a gente tem que olhar para saber quanto está certo e quanto está errado. Então vai anotando essas dicas aí. A primeira dica que eu tenho que falar é sobre a crase. A crase vai cair bastante nessa banca. Vamos então agora para a próxima questão. Questão número 2. A utilização de crase A sublinhada abaixo é justificada pela seguinte regra gramatical. Que é a oposição feroz e generalizada à democracia parlamentar teve que esperar até a década de 1930. Não significava linhas 23 a 25. A. É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra feminina. B. A contração entre a preposição A exigida por regência verbal e o artigo definido A. C. É obrigatório o uso de crase em algumas locuções prepositivas. D. É obrigatório o uso de crase em algumas locuções conjuntivas. E. A contração entre a preposição A exigida por regência nominal e o artigo definido A. Três singudinhos, hein? E. Vamos lá. O que seria uma crase? Seria uma preposição A e mais um artigo A que vem de uma palavra feminina. Então vai ter uma palavra feminina e vai ter um artigo A. E uma outra palavra que vai pedir uma preposição A. Você tem que guardar isso na cabeça. Se não falou nada disso, não vai ser crase. Vamos olhar a letra A que ele falou. É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra feminina. Não. Falou de artigo? Não. Falou a preposição voltar vindo de uma outra palavra? Não. Então a letra A não é. Letra B. A contração da preposição A exigida por regência verbal. Então está certo. Uma preposição que vem de um verbo. O verbo está pedindo a preposição A. E um artigo definido A. Estaria certo. A primeira coisa que tem que olhar então, se essa preposição A aí, dessa crase, veio de um verbo. Foi um verbo que pediu esse A. Vamos olhar lá. Que a oposição feroz e generalizada à democracia. Quem pediu esse A foi a oposição. Toda vez que você faz uma oposição, você faz oposição a alguém. A alguma coisa. Ninguém faz apenas uma oposição. Eu estou fazendo oposição a tal partido. Estou fazendo oposição a fulano. Está vendo? Oposição que está pedindo esse A. Está pedindo essa preposição A. Está vendo? E democracia é uma palavra feminina que pede o artigo A. A democracia. Ninguém fala O democracia. Juntou esses dois A. E oposição é um verbo? Se for um verbo, a letra B está certa. Não. Oposição não é um verbo. É um nome. Então a letra B está errada. Falou que ali um verbo pediu a preposição. É um nome. Letra C. É obrigatório o uso de crase em algumas locuções prepositivas. Não falou nada de artigo. Não falou nada que tenha um nome ou um verbo pedindo um A. De preposição. Então está errada também. Letra D. É obrigatório o uso de crase em algumas locuções conjuntivas. Não tem nada a ver. Se não falou de artigo, está até errado. E a letra E. É a contração entre a preposição A. E está certo. E uma preposição A. Exigida por uma regência nominal. Ou seja, dessa vez está falando que o nome está pedindo a preposição A. Sim. A oposição é um nome. E está pedindo a preposição A. A oposição A alguém. E o artigo definido A. Esse artigo é de democracia. A democracia. Por isso a letra E está certa. Viu como é que é fácil? Lembrar a crase. Ou o nome é um verbo e vai estar pedindo a preposição. E vai ter uma outra palavra que tem um artigo feminino antes. Juntando as duas de democracia. É isso que você encontra na prova. E saber localizar se esse A da preposição está vindo de um verbo ou se está vindo de um nome. Isso também é muito importante para isso. Se ficou com dúvida, deixe aqui no comentário. Não saia daqui sem dúvida. Eu continuarei postando mais. Fale aí para você qual é a próxima matéria, qual é a dúvida que você está. Não precisa ser português, não. Pode ser informático, matemático, seja o que for. Deixe aqui embaixo que eu procurarei questões para vocês. Vamos agora para a próxima questão. Questão número 3. A crase utilizada no trecho Arthur do Ato e consciente de toda aquela loucura, obedece imediatamente a ordem. Linhas 32 a 34. É justificada pela mesma regra gramatical que a crase presente em. Letra A. Saímos às pressas do local da reunião. B. O rapaz deu àquele menino um belo brinquedo. C. À medida que estudo, desenvolvo-me. D. A moça era intolerante à situação. É. Teremos um encontro à noite. Três segundinhos. E se precisar de mais tempo, pause o vídeo. Então, gente, todas essas alternativas aqui tem crase, sim. A crase está certa. Mas cada uma tem um motivo. O motivo da pergunta seria o quê? Seria lá. Atordoado e consciente de toda aquela loucura, obedece imediatamente a ordem. Você também pode substituir. Obedece imediatamente àquela ordem. Esse A está como se fosse aquela, certo? Que todo mundo que obedece, obedece a alguma coisa. Obedece a ordem. Obedece a fulano. Obedece a ciclano, sei lá. Sempre o verbo obedecer vai pedir a preposição A. E ordem é feminino. Parece uma palavra masculina, mas ninguém fala O, ordem. É a ordem. Pode estar escrito com O, terminado com M. Mas é feminina. Então, juntou a preposição que o verbo obedecer pediu. E o artigo A de ordem. Mas esse A está que significa como se fosse aquele ou aquela. Então, temos aqui o quê? Um A mais um pronome Aquele junto. Deu essa classe. Mesmo ennotando aqui. Qual que é a outra questão? O que tem exatamente isso? Olha lá. A letra B. Se você quer saber qual que tem Aquele. O rapaz deu Aquele. Ou seja, por quê? Quem dá, dá alguma coisa. Você não dá um rapaz. Você não dá rapaz. Você dá A ao rapaz. Ou então, você pode dar A fulana. Eu dei o presente A fulana. Você não dá fulana. Você dá o presente A fulana. Viu a diferença? Então, precisa da preposição A. E fulana é feminino. Qual que é aquele também? Então, juntou aqui a preposição A, que pediu lá o deu, o deu, alguma coisa. Mais o artigo feminino que está lá no pronome Aquele. Exatamente. Eu vou falar em cima. Obedeceu. Obedeci. Pediu a preposição A. E tem aquela ordem. Que está lá subentendido que é aquela ordem. A ordem. Viu? Então, os dois que estão iguais aí. É a letra B. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui no comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Porque aqui é o canal que mais tem questões comentadas. Estou tentando colocar questões comentadas de várias bancas. Que as outras cursos em grande não tem. Não tem mesmo. Eles não preocupam com questão de concurso de prefeitura. Por que eles não preocupam com concurso de prefeitura? Porque é pouco inscrito. E eles não conseguem vender muito material. Então, eles não vão perder tempo com isso. Mas aqui no canal já é totalmente diferente. Estou fazendo o canal pegando essas bancas. Que ninguém tem nada sobre elas. Então, dessa banca aqui. Colocarei vídeo hoje. Amanhã. E depois de amanhã. Então, não perca nenhum vídeo. E continuarem colocando mais vídeos. E você continuar assistindo. Dando like. Comentando. Então, assista aí. E inscreva no canal. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, boa sorte aí nessa prova. E diga aqui para mim. Qual concurso você está fazendo. Para poder olhar o digital. E colocar aqui para vocês. Questões baseadas no seu digital. E... E... E aí... E aí...